Neste final de semana teremos a 12ª etapa da Fórmula 2 em 2024 e no vídeo de hoje iremos trazer as expectativas em torno dos brasileiros Gabriel Bortoleto e Enzo Fittipaldi, além de algumas curiosidades para este final de semana em Baku. Meu nome é Dan Stick, seja muito bem-vindo ao Grid Largada, se não for inscrito se inscreva, deixe o seu like e se quiser fazer uma doação para o nosso trabalho tem o QR Code aí na tela, tem o Pix na descrição desse vídeo também e claro se vocês quiserem participar do sorteio dessa miniatura do Pierre Gasly Alpine de 2023 é só virar membro aqui do canal. A partir de R$4,99, plano Load to Indy para cima, você concorre a essa miniatura e várias outras que a gente sorteia todos os meses, participa do Fantasy Premiado, pode participar né, acessa o grupo exclusivo no WhatsApp para os membros e claro assiste as corridas da Fórmula 2 ao vivo junto com a gente. Sem mais enrolação galera, bora para o vídeo. A expectativa do torcedor brasileiro para este final de semana em Baku é a maior possível, e não à toa. Depois do que Gabriel Bortoleto fez em Monza, largando em último e ganhando a prova, é normal que a expectativa, a esperança do torcedor seja de que ele faça novamente uma boa corrida, novamente um bom final de semana. Não só pela vitória em si, Bortoleto marcou pontos em 14 das últimas 16 corridas, ou seja, não é só no último final de semana que ele vem bem. Ele vem bem praticamente metade do campeonato, mais a metade do campeonato até agora. Teve um início ali mais ou menos, mas depois conseguiu crescer no campeonato, e a expectativa, como eu disse, é que isso se mantenha para Baku. Porém, nós temos que salientar aqui alguns pontos em que o brasileiro pode ter alguma dificuldade nesse final de semana. O Baku mesmo, por exemplo, é uma pista bem difícil, uma pista muito técnica, que não perdoa erros. É uma pista de rua, se você acabar errando, pode dar de cara no muro. Lembrando, Bortoleto nunca correu nessa pista, vai ser apenas a primeira vez, ele terá apenas um treino livre para se adaptar. Nenhum erro aqui é perdoado, e Bortoleto é um piloto muito agressivo. E pilotos agressivos tendem a passar um pouquinho do limite. Em pistas normais, até dá para sair um pouquinho da pista, voltar, mas em Baku isso não pode acontecer. Mas, felizmente, além de termos um piloto agressivo, Bortoleto também é bastante técnico. Então, é até possível que ele consiga um ótimo resultado nesse final de semana. Mas sim, tem que ficar atento a Baku. É uma pista bem difícil, bem técnica, tem longas retas, mas tem friadas muito fortes. Ou seja, o pneu não vai se desgastar tanto como em outras etapas. Mas a demanda por freios e por combustível é alta, porque depois dessas retas tem uma freada brusca e uma curva de 90 graus. Tem várias curvas desse tipo. Então, eles têm que ficar atentos a essa parte também. E claro, não é porque Bortoleto é agressivo que ele vai errar. Enzo Fittipaldi mesmo é até mais agressivo e já errou mais do que Bortoleto por conta dessa agressividade. E foi muito bem em Baku no ano passado, claro. O piloto brasileiro que hoje está na VAR, ele já correu nessa pista antes. Mas de toda forma, mesmo sendo agressivo, conseguiu uma segunda posição na classificação no ano passado. Na sprint race foi quinto colocado e na corrida principal foi segundo. E se Gabriel Bortoleto viu um grande momento na temporada, o mesmo não pode se dizer de Isaac Rajar, o líder do campeonato. O francês só apontou em apenas uma prova das últimas cinco, que foi a vitória que ele teve na corrida principal na Bélgica. Corre pela equipe Campos, que por mais que não seja uma equipe com tantos recursos como outras, conseguiu fazer um bom campeonato até agora. Conseguiu se adaptar ao novo carro da Fórmula 2 mais facilmente e com mais qualidade do que outras equipes, até mesmo tradicionais, como Prima e Arte. Porém, ao longo do campeonato, tanto Prima quanto Arte, por conta da estrutura deles, já conseguiram se recuperar. E a Campos começa a dar sinal de que está regredindo e ela não tem estrutura suficiente para recuperar esses resultados. Claro, pode ter sido apenas um período, coisas de acerto daquelas pistas, mas de toda forma, liga um sinal vermelho da equipe espanhola. Ainda mais nessa reta final, onde eles estão brigando pelo título. Outro que a gente também tem que ficar ligado é o estoniano Paul Aron. Por mais que ele não viva uma boa fase, não pontuou nas últimas cinco corridas, ele foi pole em duas das últimas três. E se não fosse o toque do Pepe Marti na corrida principal de Monza, ele logo depois da primeira curva estaria liderando a corrida. Ou seja, está conseguindo um bom rendimento. Pelo menos acerto do carro, a equipe Hightech tem conseguido fazer algo muito bom para ele. Agora é em busca do resultado. Paul Aron já foi líder do campeonato, a Hightech também, e é a única equipe até o momento que não venceu nenhuma corrida na temporada. Então, fiquem de olho no garoto, porque se não tiver nenhum problema sério, ele pode, inclusive, conquistar a primeira vitória dele no ano. Só que aí, no caso dele, vem aquela dificuldade também que será imposta a Bortoletto. Ambos nunca correram nessa pista de Baku. Também nesse final de semana, teremos três novos pilotos na categoria. O primeiro deles, Gabriele Mini, irá substituir Oliver Berman, que vai correr na RAS, vai correr na Fórmula 1 nesse final de semana, substituindo o suspenso Magnussen. Christian Mansell, também da Fórmula 3, substitui Roman Staneck até o final da temporada, Roman Staneck sem verba, sem grana. E Luke Brown, também no lugar de Zach O'Sullivan até o final da temporada, novamente por falta de verba do piloto. Falando agora das curiosidades do GP de Baku, Oliver Berman, que não vai correr nesse final de semana por conta de estar substituindo o Kevin Magnussen, ano passado entrou para a história do GP por ter sido o único piloto a ser primeiro colocado no treino livre, pole position, vencer as duas provas do final de semana e, ainda por cima, realizar a volta mais rápida na Fiat Race. Além dele, outro piloto que também fez a pole position e venceu as duas provas no final de semana foi Alex Albon, em 2018. E a maldição da temporada também continua, pessoal. Até o momento, só um piloto foi pole e venceu a corrida principal, Isaac Rajah em Silverstone. Será que nesse final de semana o pole position vence finalmente a corrida principal? Lembrando que amanhã, sexta-feira, 7h50 da manhã, nós faremos aqui o quali em live time para vocês ao vivo no canal. E às 19h da noite, nós teremos um novo programa para falar do qualificatório e também do treino livre da Fórmula 2. De olho na base, com Augusto Roque e eu, Dan Sticke. Fiquem ligados. Mas e vocês, pessoal? O que vocês acham que vai acontecer nesse final de semana? Bortoleto vai se superar, vai conseguir outro excelente resultado? Enzo Fittipaldi vem grande para esse final de semana, já que foi bem ano passado aqui em Baku? Ou o Isaac Rajah vai se superar, vai voltar à boa fase e vai aumentar a diferença para o brasileiro da Invicta? Digo nos comentários, quero saber a sua opinião. Lembrando que se vocês quiserem apoiar os pilotos brasileiros da base, apoiar Gabriel Bortoleto e Enzo Fittipaldi, então venham com a gente. Se posicione você também no grid alargado. Um grande abraço, pessoal, e até mais.